E aí rapaziada, boa noite pra todo mundo Silêncio, silêncio Tô louco Boa noite Que isso cara Mano, eu tô ficando quieto Que isso cara Você foi com a minha cara, você fala maluco Você tá me tirando Silêncio Não Você tá me tirando Você tá me tirando Palhaçada Bora roxar na C Silêncio, vou no C Silêncio o que, doido? Sim, vamos trocar Não é nada Bloqueando o visão Oh não Recarregando Que isso Ô louco Me prenderam ali O game matou, só morrer Eco, para nada Vamos regular Não para nada não, pregou Vocês perderam Recarregando Preciso de área Dá pra mim aí então Apaguei o Precarregado Super lindo Granada Que isso cara Que partida Já o lativado Achei você Jogador 3 Parte missão C Hoje é louco Jogou bem Só que não tá sem arma Né cara Vou comprar nada rapaziada Eu quero juntar Pra pegar logo Uma Boa pia Tá perto Esses caras aqui Se morreu Já pega a arma Vou comprar um coletinho O coletinho tem que vir Morreu Pega a arma Decarregando Cuidado Spike derrubada Spike no chão Lá do atacante Tô com a Spike Alvo localizado no meio Último jogador vivo Lá nada Lá vai cá Quase Agora vai Agora vai Silêncio Silêncio o que? Eles estão com o Jim já Ah é do nosso time Não Dá nada rapaziada Tá no jogo É pra jogar Acelera Não acho Não Não acho Não O que manda é a habilidade Não Não Na moral Você morreu Granada Spike no chão A Lançando Decarregando A ult não tá pronta Pega ele Posso fazer isso? Lançando Glorão Céu Rastão 30 segundos Último jogador vivo Que isso irmão Caraca Juntei dinheiro Juntei dinheiro Pra pegar O pei Caral da boca deles Spike no chão Caral da pessoa Decarregando Onde estão Tidos Caral da Lançada Recarregando Granada Ali Se fica daqui Replanta Planta Planta Radiante Rastão Não Existe Fuga Boa Que isso irmão Partida de maluco Essa hein Cara Eu acho que Se a gente jogar Combinada Dá certo Se tem preferência Algum A B Ou C Partiu C Partiu C Coça Coça Dois 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 Boa Atra Agora tu faz alguma coisa Resta um inimigo Último jogador vivo Tá aqui ó Nem vi Onde ele tava Tá por aqui Assim Vai Desploder Seu Puta Que susto Que isso Ah Galiza Que partida De maluco Tá bom Bem Se a lobo Relaxa A gente tem que entrar Rapaziada Tá ficando muito Da defensiva Bora 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 Ruxar Nessa Porra Ruxar Na minha Última Bora Entrando Tomando a visão Não se mete comigo Granada Eu recuberei o Spike Ninguém pode fugir Bora Bora Entra Faltar Tá meado Tá morto A moral Você morreu De onde? Inicialização Manual Solicitado Vim Olha que beleza Restam um inimigo Três De nada Restam 30 segundos Boa Pega o P lá na frente Tô esperando os parabéns Querem dançar? Tranquilo De boa De boa Ó Bora Bora Entrar nessa A Provavelmente vai ter um ou dois na A A gente só tem que entrar O resto vai estar tudo na B Na A Bora Na A Geral Na A Granada Meus olhos O que foi? O de pronto Peguei O Primeiro Rastei isso aqui Na nada Cor Cor Passou e que olhou Bora nascer Só que o foda é o povo tá de OP Mas bora Acho que não vai estar Quero dia Lá vai estar Cortando a visão Eles vão temer Spike no chão Granada Porra, Spike para trás Você não patará meus aliados Recarregando Onde estão Curada Último jogador vivo Restam 30 segundos Compensar Restam 10 segundos Três de cinco Ah, boa Eu vou pra caramba Putz, que odin linda Eu quero Manda aí Depois pede Manda aí Manda aí, cara Porra Essa odin aqui é maravilhosa Hein, caralho Bora Recarregando Não existe fuga Passou, passou aí Pegaram aí Aí Tuete, compra uma OP pra mim Pô, tá off Tá off Eu vou ser arma Cadê aí a compra Exploda tudo Larga pra Ah, não Pra OP Não tem Fecho Você morreu Tomando a visão Que isso Essa jet Tá uma praga Cuidado Nós tá aprendendo De vacilo Vocês acreditam Última rodada Deste tempo Tem miséria Com os créditos Viu Pra levar um meio Aqui Tem que Agora vai cada um Do lado Aí Isso é foda Cortando a visão Achou Bora Granada B, 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 B Ali Pompinho já sou Meio, meio Putz Cesta um iníme Minha ult tá pronta Tem que planta É nóis Ela vai voltar Pera aí Certo Cesta um 30 segundos Atrás Não se mete comigo Calma, relaxa Nervoso Ele ficou nervoso Foi ele Tá maluco Doideira Troca de lado Quer poder de fogo Tem que ir nessa Aqui Faltou um dedê Ô Seguinte Zé Priquita Se for aqui Eu vou usar o puxão Na hora que eles passarem Aqui Fica cruzado Aqui comigo Que a gente leva Fica tranquilo Que eu peguei a visão Valeu Provavelmente Tá vindo Tá vindo Puxando Vanada Muitos inimigos C Pai no chão C Que isso, mano Vai que no C Tá longo Arma aqui Ainda não Uma coisa Ah, não vai funcionar de novo Eles não vão vir Aqui Eu vou botar o puxão No dedê agora Vai lá Vou fazer um eco Quero pegar o meu apê Larga pra mim Contra a do A aqui Que isso, cara Hora da feira Hora da feira Não tem arma decente, cara Pelo menos agora Vou comprar a arma que eu quero Ué, o que aconteceu? Que isso, cara Todos esses anos Numa indústria vital É a primeira vez Que me acontece Olha só Partida encerrada É louco Cabuloso, hein Isso aí Tchau 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho